Assim, Srimati Radhika desapareceu da dança da raça e Krishna ficou procurando, buscando, esforçando-se. Porém, ele não conseguiu o dhasana de Srimati Radhika, por isso ele procurava e chorava. Finalmente, Krishna sentou-se no Imta Thala em Vrindavana, próximo ao Jamunha, no Sevakundha. Ele chorava amargamente e estava muito pensativo. Oh, onde vou encontrar Srimati Radhika? Onde ela anda? Ela me deixou aqui. Para onde terá ido? Vocês podem compreender o que estou falando. Krishna estava gritando, Radhika, Radhika, no estado de espírito de Krishna. Pelo contrário, o que aconteceu ali é que a tez dela e o humor dela se incorporou em Krishna. E ele passou a aclamar, Krishna, Krishna, onde está você? Em todas as matas do Gaudiya Vedanta Samit, nosso guru estabeleceu nossas deidades. Vinoda Bihari, nesse humor. Krishna perdeu a cor e ficou dourado, recebendo a cor e a índole de Radhika. Isso é Chaitanya Mahaprabhu, Radhalingita Vigraham. Eu estou executando Vandana a essa forma de Krishna, que foi abraçada por Radhika com todos os membros dela. Todo o corpo de Radhika está lá. E o corpo de Krishna foi completamente envolvido pelo Desrimati Radhika. Assim, Chaitanya Mahaprabhu é Radhalingita Vigraham. Isso é Rupanuga. Krishna é quem deve chorar. Krishna é quem deve buscar por Radhika. Por que deveria nossa doce, inocente e muito simples, Srimati Radhika, sair por aí procurando, nas montanhas, nos rios, caminhos cheios de espinhos? Por que ela deveria ir? Krishna é quem deve sair por aí procurando por ela. Isso é Rupanuga. Assim, todos os Goswamis Rupanugas estão nesse humor e eles se aproximam para nos conceder essa misericórdia. Swamidi desbravou as florestas de doutrinas espúrias, mas essa não foi a sua única missão. Nesse livro, O Nectar da Instrução, um livro Rupanuga, ensinamentos de Rupagoswami, Swamidi está nos dando todas essas tátuas. Vocês devem ler atenta e pacientemente. E então poderão entender qual é o estado de espírito especial desse Acharya Vajnava Rupanuga a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que vem na linha de Srila Rupagoswami. Por favor, prossiga a leitura. Devoto lê Após adotar o serviço devocional, sob os princípios regulativos, uma pessoa pode chegar à plataforma do amor espontâneo a Deus, seguindo no caminho dos grandes devotos como Narada, Sanaka e Sanatana. Narayana Maharaj diz, Por que Swamidi menciona aqui o nome de Narada? Qual o motivo disso? E Sanaka e Sanatana? Porque eles seguem a Bhakti com regras e regulações. Porém, Narada e Udhava, pela associação com as Gopis, e Sanaka, pela associação com Narada e pela graça de Uma Devi, a esposa de Shankara, receberam amor espontâneo e serviço a Krishna. Originalmente, eles não estavam nesse humor. Por isso, Swamidi dá esses exemplos. Se alguém está executando princípios regulativos de Bhakti, então, eventualmente, devido a algumas impressões do passado, ou por pura sorte, Krishna pode misericordiosamente mandar seus devotos para dar associação. Ao ouvir deles e seguir suas instruções, a pessoa alcançará amor espontâneo, como ocorreu com Narada, Sanaka e Sanatana. Devoto lê. A suprema personalidade de Deus, então, o considerará superior. Os devotos que desenvolveram amor a Deus, de certo, estão em uma posição elevada. Dentre todos os devotos, as Gopis são reconhecidas como superiores, porque elas não querem saber de nada, além de satisfazer Krishna. Narayana Maharaj diz, Swamidi escreveu, dentre todos os devotos, porém, temos que entender que as Gopis não são devotos. O que elas são? Elas são expansões de Srimati Radhika, expansões especiais. Algumas são Sadanas Sida, como os Vedas, Sruti Mantras e outras, que são dignas de respeito tanto quanto as Gopis, e se tornam como suas expansões. Não existe diferença entre elas quanto ao grau da graça. Elas devem ser consideradas no mesmo nível. Devoto lê. As Gopis são reconhecidas como superiores, porque elas não querem saber de nada, além de satisfazer Krishna. Além disso, as Gopis não esperam nenhuma recompensa de Krishna. De fato, às vezes, Krishna as coloca em extrema aflição ao se separar delas. Ainda assim, elas não esquecem de Krishna. Quando Krishna partiu de Vrindavana em direção à Matura, as Gopis ficaram muito desanimadas, e pelo resto de suas vidas só houve lamentação pela saudade de Krishna. Isso significa que, em um sentido, elas jamais se separaram de Krishna, porque não existe diferença entre pensar em Krishna e se associar com Krishna. Narayana Maharaji diz, Quem sabe me dizer o que Swamiji quer dizer aqui? Devoto. Que pensar em Krishna é a mesma coisa que se associar diretamente com ele. Krishna se manifesta ao devoto que está totalmente absorto nele. Narayana Maharaji diz, Sim, quero saber por que as Gopis estão chorando. Por que se lamentam? Se estar e pensar é o mesmo, Então, por que as Gopis choram tanto, chegando a desmaiar? A razão disso é explicada pelo próprio Krishna, a Arjuna, no Brihadi Bhagavata Mrita. Primeiro quero saber, se Swamiji fez alguma indicação da obra Brihadi Bhagavata Mrita. O que Swamiji falou sobre esse livro devoto? Temos no Adlila, capítulo 5, 203, lá Swamiji escreve que se alguém quer compreender Krishna em relação a seus devotos, deve ler o Brihadi Bhagavata Mrita. Narayana Maharaji diz, De fato, não é tão simples saber a diferença entre Kanista, Madhyama e Utama, ou entre Utama Kanista, Utama Madhyama e Utama Utama. E entre essas, há outras lacas e lacas de subclassificações. Assim, se pudermos ouvir o Brihadi Bhagavata Mrita de um Vaishnava fidedigno na linha de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, poderemos compreender todas essas coisas. Isso Swamiji nos ensinou, mas o pensamento que vemos hoje é, Se você ler o Brihadi Bhagavata Mrita, você se transformará facilmente em um Sahadya. Se ler o décimo canto, você será um Sahadya. Mesmo que alguém só pronuncie as palavras Gopi, Gopi ou Raganuga, será acusado de ser um Sahadya. E essas pessoas estão caindo por esse tipo de declaração. Para essas pessoas, não há saída. Todos os caminhos estão fechados. E se desejam avançar em Bhakti, elas terão que voltar do início. Essas pessoas estão ofendendo Bhakti, Raganuga Bhakti, E por isso, não conseguem obter qualificação para ouvir, ler e adentrar em Raganuga Bhakti. Eles são barrados. A entrada será proibida para sempre, por desqualificação. Com certeza, eles nunca leem nada sobre Raganuga Bhakti. Jamais, sob nenhuma condição, se lessem, não falariam o que estão falando. Por favor, prossiga. Devoto lê. O certo é que, Vipralamba Seva, pensar em Krishna em separação, como Sri Chaitanya Mahaprabhu fez, é muito melhor que servir Krishna diretamente. Narayan Maharaj diz, Esse humor de separação é muitíssimo importante, muito mesmo, não necessariamente em todos os casos, mas, às vezes, o humor de separação das Gopis é superior à união, porque elas estão vendo Krishna em seus corações. No encontro com Krishna, elas perdem a visão de Krishna em seus corações, Mas, na separação, perdem Krishna externamente, mas, internamente, estão sempre juntas de Krishna. Assim, às vezes, a separação é superior. Porém, vocês devem saber que as Gopis não podem se satisfazer sem encontrar com Krishna e servi-lo diretamente. Elas não querem ficar separadas de Krishna, mas Krishna se separa. Por quê? Por que Krishna providencia tanta separação? Existem algumas razões, porém, vocês irão se conscientizar delas ao executarem Bhadana. Por isso, vocês devem tentar desenvolver sua consciência de Krishna com profundidade e adentrar intensamente no seu Bhadana. Então, serão capazes de compreender e vivenciar algo. Apenas minhas palavras não são o suficiente. Não é assim que funciona. Jamais! Vocês terão que praticar e cantar com mais amor e afeto seguindo o exemplo de Srila Rupa Goswami e assim poderão vivenciar algo. Nós dizemos Rupa Nuga Guru Varga Kijaya todos os dias. Alguém aqui se perguntou qual o significado de Rupa Nuga? Rupa Nuga e aí Rupa Nuga